Lendário produtor dos quatro de Liverpool, George Martin teria merecido a designação de quinto Beatle. Este londrino, filho de um carpinteiro, que se formou na Guildhall School of Music, onde estudou oboe, piano, orquestração e composição, está na origem dos grandes sucessos dos Beatles, como Yes Today. A CIDADE NO BRASIL Em 1962, George Martin era o patrão da Emmy Parlophone, a editora com a qual Brian Epstein, o manager dos Beatles, assinou o contrato. A partir daí, produziu quase todos os discos do grupo, Love Me Do, Eleanor Rigby ou Sgt. Pepper, até o último, A.B. Roth, em 1969. Para além disso, contribuiu para o nascimento de muitas canções do grupo, com conselhos de composição e arranjos. Sir Martin foi um dos primeiros a acreditar no potencial dos quatro rapazes e a ajudá-los a construir uma carreira de sucesso mundial. Recompensado com seis Grammys, produtor de mais de 700 discos, músico e compositor de músicas para filmes, George Martin foi também apreciado ao longo de 50 anos de carreira pela sua gentileza. Para Yoko Ono, era um cavalheiro. Na primeira vez que o encontrei, fiquei surpreendida. Ele tinha uma formação clássica e o comportamento de uma pessoa sofisticada, um cavalheiro, um English gentleman. Agradecido duas vezes pela rainha Isabel II, Sir George Martin, contribuiu também para diversas causas humanitárias e de ajuda aos jovens talentos.